Se volte por MJSP, que link é sacanaba Arrasta pro lado Parou Focca no Nike FOCA no Nike Foca no Nike Parou Focca no Nike Focca no Nike Focca no Nike Foca no Nike Foca no Nike Foca no Nike Ta um tal de Hank Ta um tal de Poc Ta um tal de Vuk, 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 Vuk Ta um tal de Hank Ta um tal de Poc Ta um tal de Vuk, 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 Vuk Ta um tal de Hank Ta um tal de Poc Ta um tal de Vuk, 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 Vuk Da um tal de Hank Da um tal de Poc Da um tal de Vuk 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 Parou! Foca no Nike Foca no Nike Arrasta pro lado Foca no Nike 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 Se envolvendo PJSP Delica é sacanagem Arrasta pra cima Arrasta pro lado Arrasta pra cima Arrasta pro lado Parou! Foca no Nike Foca no Nike Arrasta pro lado Foca no Nike 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 Parou! Foca no Nike Foca no Nike Foca no Nike Foca no Nike Parou! Foca no Nike Foca no Nike Da um tal de Hank Tá um tal de Poc Tá um tal de Vuk Vuk, 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 Vuk Tá um tal de Hank Parou Foca no mic, foca no mic, arrasta pro ar, foca no mic Foca no mic, foca no mic, foca no mic, foca no mic